Honrar a criança é a missão do Instituto Alana. E honrar a criança também é proteger o meio ambiente, porque toda criança tem direito a um meio ambiente equilibrado. Por isso que para a gente é tão importante essa iniciativa do Greenpeace, chamada Liga das Florestas, que pretende levar mais de um milhão de assinaturas para o Congresso Nacional, pedindo desmatamento zero. Proteger as florestas é o mesmo que proteger a infância. É super importante para as gerações agora e para o futuro. É uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado. Essa é uma campanha pelo desmatamento zero. Se a gente mora em uma cidade, como São Paulo, por exemplo, o que a gente tem a ver com desmatamento zero? Pois bem, se você vai comprar um móvel, você tem a ver com desmatamento zero. Por quê? Senão você vai ter um móvel feito com uma árvore derrubada da floresta nativa. Se você come carne, você tem a ver com desmatamento zero. Por quê? Se não for com desmatamento zero, o seu gado, aquele que produziu a sua carne, vai desmatar floresta nativa para ser criada. Se você toma água, você tem a ver com desmatamento zero. Porque a água é função do regime de chuvas que depende de não haver um desmatamento. Tudo tem a ver com consumo. Consumo de imóvel, consumo de carne, consumo de água, consumo de qualquer coisa. E o consumo tem a ver com desmatamento. Porque o desmatamento, de uma maneira ou de outra, acaba entrando no circuito do consumo. Um pouco antes, um pouco depois. Portanto, vamos assinar essa petição. Petição pelo desmatamento zero. Assine você também. Não existe um Brasil sem floresta. As florestas são muito importantes para a água que a gente bebe, para o ar que a gente respira, para a energia que a gente usa e a comida que a gente consome. Mas, mais do que nada, as florestas são o grande depósito de biodiversidade e riqueza ambiental desse país. Ajude a gente a proteger as florestas. Acesse o nosso site, ligadasflorestas.org.br e participe dessa iniciativa de uma lei popular pelo desmatamento zero. Obrigado.